Janela do Céu Grande alegria na sua vida E agora nós queremos saber do nosso irmão Como que foi Essa vida com o Senhor Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Como é que vão, ouvintes do programa Então, a nossa vida com o Senhor Começou Não muito tempo atrás A gente começou A tentar Procurar Deus Através de outras denominações E aí A gente começou Naquela coisa, uma vez por mês Aquela coisa bem fraquinha E ali a gente foi Se encontrando na questão com Deus A gente pulou pra outra Denominação também Mas tudo período curto Você sentiu já a necessidade De congregar, de buscar Alguma coisa, algo espiritual Pra vida de vocês? Sim, com certeza, na verdade Posso falar por mim Que eu tinha uma certa sede A gente não sabia do que Mas eu tinha Uma certa sede De Cristo Porque No meu coração já vinha Aquela Pô, vontade de conhecer A gente Ouve falar Ouve falar Das denominações Mal Assim A questão de financeiro E tudo mais Mas mesmo assim Eu tinha um negócio Comigo Um negócio que a gente E aí O que acontece? A gente acabou buscando A gente acabou buscando As denominações E aí foi Começou a fluir Até Que Até que A gente começou A frequentar um pouco mais Pulou pra outra Denominação Frequentou um pouco mais E O vaso Heriberto Que estava lá em Laguna Santa Catarina A gente A glória a Deus Pelaquele vaso ali Foi realmente Ele é muito usado E Ele apareceu Numa loja pequena Que a A mãe da minha esposa Tem Né E coincidente Cristo Acidentemente Né Eu estava lá Né Eu estava lá E Fomos Digamos que Pescados Juntos Né Então Né A rede de Cristo Nos pegou Naquele momento Né Foi uma coisa que Né Mesmo congregando Nas outras Denominações Ali A gente sentiu Uma coisa Totalmente Diferente Aquela coisa Que nos chocou Nos chocou Muito Que A gente começou A conversar Com o irmão Né Ele foi ali Pra Pra vender Livros Né E claro Evangelizar O foco era esse Né E a gente Saiu Até depois Quando ele foi embora A gente se olhou E assim Sentiu a mesma coisa Que eu Aí ela Sentiu Assim Pois é Uma paz Pois é Uma paz Que eu nunca vi Na minha vida Cara Então A gente Assim Pô Eu quero ter isso Eu quero também Ter essa paz Cara É muito Muito De Deus Isso Graças a Deus O irmão Tinha a paz De Cristo E Como seminário Que a gente Vem tendo hoje A gente deve ser Testemunhas De Cristo Irmão Naquela hora A gente foi Pego Pela testemunha Que ele nos passou De Cristo Foi Foi com a atitude Dele Não Foi com as palavras Dele Tanto é Que ele Não falava Muito Né Deixou Simplesmente O Espírito Agir E nos convencer Com as atitudes Dele Então foi Foi algo Impressionante Mesmo Olha só As vezes Apenas com uma visita Como Jesus Não precisa muito Falar A gente precisa Só liberar O Espírito Liberar o Espírito Para as pessoas Que elas vão sentir Deus Elas vão sentir Uma coisa diferente E é isso Que atrai Não é um conhecimento Não é A gente ir lá E dar um show De explicação Um curso bíblico Logo na primeira vez Que a gente encontra As pessoas Mas é As pessoas sentirem Que aquela pessoa Tem o fluir Do Espírito É bem isso mesmo E a gente Nas outras denominações A gente Pregava Pregava muito bem Assim Sabia a palavra bem Chorava E tudo mais Acontecia aquela Digamos Não digo Que seria show Mas Todo aquele Sentimentalismo Aquela situação Ali Mas O que é O que a gente sentiu Na igreja Do Senhor Jesus Cristo Foi totalmente Diferente Em todos os sentidos Né Uma A gente sentia Deus A gente sentia Deus Era o principal A gente sentia o acolhido Né Muito acolhido Aliás Aliás Creio que A Amanda deve ter falado Algo parecido Que a gente Sentiu muito acolhido Por Deus Algo que a gente Aparentemente A gente Não dava Precisando Né Mas A gente sempre precisa Aquele vazio Que eu digo Né É justamente isso E houve aquele encaixe Digamos assim A irmã Amanda Compartilhou sobre o livro Né Que ela leu Que ela foi muito edificada E você O que foi que te cativou Assim Do material Você leu alguma coisa Você Porque depois foi feito Discipulado Né Na sua casa Isso Foi feito Creio que não Chegou a ser discipulado Creio que já foi grupo familiar De cara Assim E pronto Né E ali foi A gente começou a se alimentar Né Posso dizer Né Que não foi de primeira Que a gente foi Né Aconteceu o grupo familiar Né Minha sogra aceitou Começou na casa dela Ali né E aí Começou a serem feitos De 15 em 15 dias Mas a gente Ainda continuava Na outra denominação Né E se alimentando De outras Né Então A gente ainda Não tava buscando A gente tava Naquela questão De cumprir os compromissos Né Aquela coisa Bem Mais religiosa Assim Né Então Ah Vamos lá Uma vez Não buscava Durante o dia Não congregava Não fazia nada Na verdade Né E sinto ainda Que a gente Não faz nada Né E aí Começou Essa questão toda Do trabalhar Né O irmão Heriberto A irmã Stephanie Foram trabalhando Ali Né Então no grupo Familiar A gente foi Foi sendo apresentado O Cristo Pra nós Verdadeiro Né Como é E ali a gente Foi se alimentando Aí que a gente Começou a ter Eu digo Primeiro amor Né E ali foi Foi pegando Foi arremetando Nós Né E ali Foi Foi crescendo Foi crescendo Aí o irmão Acabou saindo Né Tendo que Sentar Vindo pra Cachoeira do Sul Né A direção de Deus Era essa Né Falo aqui Né Pros irmãos Que eu fiquei Um pouco Digamos assim Decepcionado Um pouco Deixado assim Um pouco na mão Porque a gente Se apegou A gente acaba Se apegando A gente não deve Se apegar Né Nas pessoas Né No humano Né No homem Mas A gente acabou Se apegando Né A gente gostava Da convivência Ali com eles A gente se sentia Muito bem E Aí veio a irmã Celoni e o irmão Amaral Nas nossas vidas Veio cuidar de nós Veio A semente Digamos assim Foi plantada Pelo irmão E o irmão Heliberto E a irmã Celoni E o irmão Amaral Pela glória de Deus Vieram cuidar da gente Né E Fazer Ajudar no nosso crescimento Um planta Outro rega Né E Deus que dá o crescimento Dá o crescimento Então Retomando a questão Do material Né Então a gente Começou a buscar Sempre naquela Devagarinho Né Vai buscando devagarinho Né Viu uma mensagem Viu um micro regional Tudo no YouTube Né E Né A hora que Depois a gente foi no No Cachoeira do Sul Geral Né O encontro geral E ali a gente viu a Ali pegou firme Né Nós ali Pegou firme O que que era mesmo Né Que bênção que foi Né Que bênção que foi Até Falo aqui pros ouvintes Que puderem estar No encontro geral Né Que não sei a data ainda Não sei se está em junho Está estabelecido Amém Né Então que venham Que vale muito a pena mesmo Né E ali a gente foi buscando Mais o senhor Com o YouTube A gente buscava muito no YouTube Né A gente não tinha paga ainda Né Teve a menor a paga Né A gente Né A Amanda começou Né Com o Dano da Amargura O livro da Amargura Né E eu Eu não peguei Confesso que eu não Peguei esse livro ainda Alimentei de outros livros Né Senhor Servo e Conservo É Cura Interior Aprofundada Né Parte de Libertação Guerra Espiritual E assim vai A gente está Né Caminhando um pouco Né A gente Não Não estou como o Cristo Gostaria Digamos assim Né Mas glória a Deus Né No No encontro geral Desse último que teve Né Deus nos tocou Para estar adquirindo A TV Melhor da Paga Né Deus nos Por assinatura Exatamente E ali Creio que Hoje é o local Onde Posso falar por mim Que eu mais busco Mais do que livro Mais do que qualquer Outra Outra situação Né Principalmente agora Que as mensagens De edificação Né Foi Cristo Acabou baixando um pouco A Né O que estava Né O que estava sendo Tirou É Tirou um pouco Que eu não fui desobediente Então Foi tendo um escasso Na parte ali Que a gente tem que Tem que manter a alimentação Né E a E a De assinatura É uma benção Né Uma benção Irmão Porque Tu procura O que Tu está sentindo Né Ah Estou amargurado Bota lá Amargura Vai lá Tu acha ali Ah Problema financeiro Vai lá Está ali Ódio Vai lá Perdão Está ali Então Tudo 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 que a gente Precisa Tá tudo ali Nossa Quanta mensagem Que tem ali Né E uma coisa que eu aprendi Foi a Pegar o caderninho E anotar Né Porque é muita coisa É muita coisa Porque a gente Acaba ficando muito No conhecimento Irmão A gente começa a buscar Um pouco mais Começa a buscar Um pouco mais Mas a gente vê que fica Muito no conhecimento A gente não Anota Não medita naquilo Na palavra Que é apresentado Então A gente fica um pouco seco Né Na situação Não é Vem oração Fica só E adquirindo informação Né Então a gente tem que Tem que estar lutando Tem que estar meditando Na palavra Né A palavra é viva E é que nem martelo Ela vai Uma hora ela vai quebrar Né Se a gente está tendo dificuldade Naquela área Busca justamente naquela área Né Na assinatura melhor Ainda Porque é mais fácil Vai lá no foco Né É o remédio É o remédio Se você está com gripe Você não vai pegar uma Algo para gripe Né Então você vai lá E está ali o nosso remédio Né Ali a nossa farmácia Então Farmácia de Cristo Então Né Dou glória a Deus Por tanta Tanta coisa que a gente tem Né A gente não pode reclamar Jamais Né Da Da editora Vento Sul Né Com os materiais Né A parte de Louvores que tem ali Dom Londes Tem né Que Eu faço a parte de Levita Também né Então Eu uso muito a parte de Dom Londes Os louvores ali E ali é a palavra Né A palavra A gente busca e busca e busca Busca outro louvor Busca outro louvor É a palavra Vai se alimentando É muito Muito bom Muito gostoso Muito proveitoso Né E a palavra E a palavra de Deus Quando ela é musicada Né Porque ali é a palavra Com melodia Né Parece que ela entra mais fácil Né E fica na nossa memória Porque a gente fica cantando Né Durante o dia E aquela palavra vai entrando Só a palavra assim Parece que não penetra tão fácil Né Mas quando tá Com a música Vem a melodia A gente vai pensando Meditando E a pessoa vai ensaiar Fica ensaiando uma Duas Três Dez vezes Né E aquela palavra Começa a mexer lá dentro Né Mas de todas essas coisas assim Que o irmão já acessou Já entendeu A mensagem da cruz Quando começa a entrar em nós Ela começa a nos expor Né O que mais você viu assim Que Jesus Transformou já na tua vida Né Nesses três anos Que você tá na igreja Que Você viu assim Que houve Um diferencial Né Então irmã Né Gostaria de aqui Deixar bem claro Que quando eu entrei Pra igreja A quebraceira Foi na parte Musical mesmo É Porque É diferente Né Da A gente A gente vem Vem de Denominações Ou Da própria Música mundana Né E a gente Que já Tinha uma familiaridade Com a parte Musical Aquilo machuca Machuca bastante Né E aquilo foi Já foi um Quebrantamento Ali Né E aí E ali Foi ali Que eu Comecei a A ver que O negócio é É mais embaixo Né Aquela A aplicação da cruz Começa Né A própria As próprias mensagens De edificação Tudo mais Quando a Quando a Amanda Botava Né Que ela Ela começou a buscar Mais que eu Né No início ali Ela começou a buscar Mais que eu E ali Eu vi que ela Tava crescendo Né E eu assim Bah Eu tô Tô Pra trás Tô Tô Mal Né Então Aí Né Ela foi buscando E eu ficava Com uma raiva Sabe Minha Eu ficava Com uma raiva Quando ela botava Aí apareceu O irmão Sérgio Assim Tira isso aqui Tipo Dava Tira isso aqui Eu não aguento mais isso Eu não gosto disso Irmão falando Com uma calma Uma coisa Me dá agonia Né Os louvores também Tudo calma Assim Meu Deus do céu Mas isso daqui Vai me quebrar no meio Mesmo E é isso aí E é pra quebrar no meio Glória a Deus Isso Foi já uma mudança Na minha vida De prontidão Foi isso daí Já me quebrou no meio Né Já E aí começa com a vida Né A nossa vida Aos poucos Vai mudando A palavra Vai Vai te dando a luz Né Tu vai conhecer Sendo aí Quando tu vê Tu vai vivendo Aquilo também Né A medida Né Então são várias As transformações É na área do perdão É na área É O ódio É na Desejos malignos Que a gente Que a gente tinha Quantos desejos malignos Que a gente tinha Né Que a gente foi Liberto De várias situações Então A palavra A palavra Aplica E queima Né Queima E muitas vezes Né Dói Dói demais Dói demais Mas olha A graça de Deus Depois Supera tudo Né Então é Aquela questão De negar-se Vem a A questão De negar-se Toda vez Toda vez E vem provações E vem provações Às vezes provações Que tu acha Que meu Deus do céu Tu não vai fazer isso Não tem Né Isso é loucura Né Né Muita gente vai Muitas pessoas mundanas Vão achar Que tu ia Tá louco Né E é realmente É loucura É loucura Né Mas é uma loucura Que vai nos levar Pra morar com o Senhor Né Essa loucura Que Que vale a pena Né Porque a gente Né Tem que morrer A velha Velho homem Tem que morrer O velho homem E essa mudança Dói demais Dói demais Essa crucificação Da carne Né E que a gente Venha ser tratado Né Crucificado Aí pra Reinar com Cristo No milênio Dando o Senhor Fica a dica aí Do nosso irmão Né Que nós possamos Nos entregar Genuinamente Pro Senhor Né Possamos abandonar A carne E estar Constantemente Nos negando Por causa de Cristo Né Estar recebendo Essa graça Do Senhor De a cada dia Nos abandonar E Cristo Ficar em primeiro lugar Isso é algo Que nós precisamos Buscar todo dia Né Exercitar Nos consagrar Buscar a palavra Pra que Cristo Possa estar em primeiro lugar Nos nossos corações Nós vamos buscar o reino Nós vamos buscar o reino Em primeiro lugar Então todas as coisas Serão acrescentadas Né Então agradeço aqui A presença do irmão De poder compartilhar Conosco E que em nome de Jesus Né A igreja de Laguna Possa ter Possa ter uma grande expressão Né Naquela cidade Todos aqueles que são eleitos Venham pro Senhor Né Agora Deus está levando Vocês de volta Como uma testemunha Em nome de Jesus Né Jesus Né Que em nome de Jesus A gente realmente Sai daqui Mais uma vez Transformada Né Cada mensagem Que a gente vem E é tão bom estar aqui Né Gostaria de dizer Tão bom estar aqui Né Que a gente veio de Laguna Né A gente ficou um pouco assim Vai não vai Né Tem as situações também Outras situações financeiras Tudo que envolve Mas vamos na fé Né Vamos na fé Porque Jesus está vindo também Né Então Não tem nada melhor Do que Mateus 6.33 Né Tem que Primeiro lugar É Cristo Né E que a gente venha Né A ser testemunhas De Cristo Que a gente volte Desse seminário Né Pra ser testemunhas Porque Como o irmão Foi usado Né Pra nos pescar Né Que a gente venha Ser usado Pra pescar Os demais Em Laguna Né E na região Onde Deus Onde Deus quiser Né Quem manda ele E os sonhos Os ouviram Né Agora E disseram Amém Onde o Senhor mandar Né Em nome de Jesus Amém Então irmãos Nós ficamos por aqui Até o nosso próximo programa Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu Jornal do Céu Jornal do Céu Jornal do Céu